O EQUESUAL O EQUESUAL Olha ele aí Alisson Para o Grêmio Dois Pode ser, aconteceu Venceu aquele jogo contra o GPR batendo falta aí no Newton Santos Bateu ele, GPR E... GOOOOOOOL Cinco, com fraturas Centraliza, Loureiro, Venturi Bateu, GOOOOOOOL Apertado o Matheus Nascimento Lucas Silva, para o Isaac, de primeira, no PP, devolução, para o Isaac, de costas E entregou no Matheus Henrique, a jeito Tô golaço GOOOOOOOL 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 Ó o Matheus Henrique Na tabelinha, bonito Isaac, Matheus, Matheus, MATEU GOOOOOOOL GOOOOOOOL hill Lo pesto GOOOOOOOL GOOOOовой Ahhh! Ahибol! Bobo! Hooo! Uuuuuin, chavis! Para... Transcrição e Legendas Pedro Negri